Salve meus queridos Zez, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Zez, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal 2.Zez Vou ser sincero com vocês, tá? Eu estava procurando um vídeo pra fazer um 2 em 1 com essa música aqui do Tomzinho Porque é o Stray, nós geramos Stray em live, uma live só, foi só Stray, foi uma das melhores lives Assim, se eu fosse colocar num ranking top 10, com certeza do Stray tava lá Um monte de gente na cal, todo mundo conversando, jogo lindo pra caramba, mano, mó divertido brincar aquilo ali Cara, foi muito foda, só que aí eu não tava achando, o que que eu coloco, o que que eu coloco Quando de repente eu vou dar uma olhada por curiosidade, porque o YouTube não me notificou Lá no TK Raps, quando eu vejo um Chuck, e do lado do Chuck eu vejo um Puts Aí eu me toquei e falei, não, o TK não meteu, ele não meteu Aí eu fui ver direitinho, ele meteu Cara, eu não tô nem aí que não tem nada a ver uma coisa com a outra Mas pra falar que não tem nenhum link, a tonalidade das cores é igual Amarelo, meio alaranjado de cá, amarelo, meio alaranjado de lá Pronto, fiz o link Vamos começar com papaios da batata, nosso querido e amado Tomzinho Que eu tô morrendo de saudade de tu, meu lindo Ó, vamos marcar uma live aí, pelo amor de Deus Pequenos extra muros, papaios da batata E logo depois, vamos com o TK Raps Com o Puts Chucky Puts Chucky Puts, dossiê oficial Cara, olha isso aqui Para se não é igualzinho Olha, mano, até a carinha de Eu vou mentir pra você Cara, é idêntico, velho Meu Deus do TK Sério, mano, o que você aprontou aqui, irmão? Puta que lá, merda Eu não sei se... Ai, respira, gente Respira Então, meu querido, vem colando com nós Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho Compartilha Venha fazer parte aqui da Vila Aqui é vídeo novo todo dia Inclusive as lives que é nesse canal aqui mesmo De várias gameplays diferentes De jogos aleatórios De Nintendo, de Pokémon e os caramba Até os jogos de terror Como a gente tá jogando agora Watch Last Trials Então, mano, cola com nós Que você não vai se arrepender Vamos dar play nessa bagaça aí 1, 2, 3 Vai, Tomzinho Play Eu sei como ele gosta Disso aqui Vamos ver como ficou Nosso querido gatinho Stray Cara, que jogo bem feito, né, mano? Eu vi a realidade e eu digo Cê tem coragem De continuar insistindo A noite na favela Está tão bela Suas luzes amarelas Na passarela O que seria a liberdade? Uma pergunta que me fez E até hoje eu não te respondi Mas eu te juro A liberdade não é aqui Ser livre é estar em um lugar Que te faça feliz Mas eu te juro A liberdade não é aqui Porra, essa frase é foda A opinião Ser livre é estar Fora dos muros Existe um mundo Que nós podemos Existir A lisa, a lisa Fora dos muros Existe algo que nós nunca deixamos de acreditar Juntos contra o mundo Podemos fazer de Juntos contra o mundo De tudo que imaginar Juntos contra o mundo Somos pequenos extremos Mano, é um gato e um robô, mano Salva mundos E os extra-muros também Porra, Tonzinho Ficou muito bom, mano É aquela música pra você encostar E pra você que jogou Você sentir Como essa bagaça é bom Vai, Tonzinho Lembra daquele tempo O que eu andava com você E eu só queria te ver Ah, agora eu vejo Algo especial em você E o que eu queria Era só Explorar o mundo Superar as nossas loucas Mesmo depois do tempo Nós formamos uma bela dupla Eu queria só pensar em viver Nossa aventura Mais perto de você A minha mente flutuar Você me mostrou O que era liberdade Mas isso é algo Que eu mesma devo buscar Talvez seja E não sei se é o coragem Mas eu só quero estar Fora dos muros Existe um mundo Que nós podemos explorar Fora dos muros Existe algo Que nós nunca deixamos de acreditar Juntos contra o mundo Podemos fazer de Juntos contra o mundo É tudo que imaginar Juntos contra o mundo Só nos pequenos extremores A procura do nosso lugar Sempre a minha mente procura uma resposta De que realmente eu sou Talvez seja tão idiota Cara A edição O jogo já é uma pintura à parte Juntos contra o mundo 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 O que me surpreende O que me surpreende em games É você se divertir Ao ponto São vários motivos Eu gosto de me divertir no jogo De eu sentir que eu estou avançando Dar risada Mano Ter de conversar Sentir alguma coisa Esse game aqui Além de ele fazer tudo isso Ele foi completamente fora da curva É um gato E um robô E você controla um gato Que tem poder Por culpa do robô E você mata bichos Que tão Atracando uns robô E os robôs Tá preso Você tem que soltar os robôs Mano Cara Sensacional E a música É Perfeita Pra esse jogo Tonzinho E Liz Mandaram demais Puta que lá merda Musiquinha gostosa Eu já tava Achando que demorou Pra fazer uma música Do Stray Pros dois E nossa senhora Todo lugar que o Tonzinho Tá É a fotinha do Stray É os gatinhos da Liz Porra Tonzinho e Liz Mandaram demais Parabéns de verdade Como eu falei A edição Não precisa de muita coisa Coloca cenas do jogo E é maravilhoso Porque o jogo inteiro É uma pintura De tão bonito Eu pelo menos achei Eu sou um pagapau de Stray Eu defendo esse jogo Cara Muito gostosinho De brincar Você fica A gente zerou A ideia Não era nem zerar Em uma live Era só pegar E dividir Tipo em 3 lives Eu zerei Porque tava tão bom Que eu nem senti Acho que eu nem lembro Quantas horas Eu fiquei jogando Aquela merda 8 horas 7 horas Mas fiquei Quando terminou Eu queria mais Eu senti triste Ainda mais com o final Daquele lá Que quase Mano Quase fez eu chorar É difícil fazer eu chorar Porra Parabéns Parabéns de verdade O mini grupo Liz Palmas Chuchu Água Fogo E grama Qual a melhor decisão Passa o inseto Agora é o seguinte Depois de uma música Linda Gostosinha Fofa Do Stray Com o Tonzinho E a Liz Vamos pra algo Totalmente Fora da curva Que é o Putz Chuch Do Ciel Oficial Do TK Cara O TK Ele meteu o pé Na jaca mesmo Ele chegou e falou Mano Eu vou fazer Ninguém tá fazendo Eu vou fazer TK Faz mesmo Irmão Faz mesmo Eu não sei o que esperar Literalmente Eu não sei o que esperar Eu não sei se é uma música Do Chuch Só que zoando Eu não sei se É uma música Da Do Dito Cuj Ao mesmo tempo Zoando Não faço ideia Só sei que Vambora 1, 2, 3 Se inscreve aí Mano Se inscreve Deixa o like Ativa o sininho Compartilha Tamo rumo 100 mil inscritos E eu conto com vocês Pra atingir essa meta maluca Tamo chegando 87 mil inscritos Depois mano É 3 mil 3 mil Nossa minha matemática Tá uma bosta 3 mil Pra chegar nos 90 Depois é só um pulinho Só um pulinho Pro 100 Antes da BGS Demorou? Conto com você Então ó Se já se inscreveu Eu fiz todo o rolê Vou dar play 2, 3 Vai Pus Chucky Ficou sabendo que você Tá estouradão na internet Mano? Não Só mais um noticiário Não, 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 não Tão falando que você Tava aí no Discord Expondo os caras aí Mano Discord? Eu nem uso Essa parada Olha aqui É o que? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí É o que rapaz? Como é que pode Mano? Eu sou o Chucky Eu tenho 72 Chucks Por aí E eu sou Mano Pera Volta 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 tudo Volta tudo Volta tudo Cara Então vai ser O filho do Chucky Falando Chucky Tem um maluco aí Fazendo cosplay Falando Chucky Dá um jeito Chucky Ah não Mano Puta que lá Não TK Mano Um beijo pra você TK Que genial Vai Play Tá vendo Chucky? Agora é a hora de lançar um filme novo Esse é o momento Chucky Aqui ó Eu sou boneca Assassino Meu malu Não tenho canal E nem fico na net Única vez que vou pro YouTube É quando matar alguém Parou na manchete Lâmina na mão É muito afiada E a música ainda é muito foda Eu tô achando que é papo furado Eu vi você dançando tiktok Que dançando tiktok Quem é que tá espalhando essas fitas? Única coisa que eu vou dançar É minha faca rascando suas trempas Caralho que muito foda Esse papo aí começou a me irritar Explica direito Fala quem é Que eu vou cazar É Chucky Falaram que você fez um vídeo E lutinou esses manas Chucky Ô Chucky Manipulou todo mundo E agora tá sendo cobrado Chucky Ah você é Chucky Só e depois postou o mesmo vídeo Chucky Explica essa história Chucky Ok Eu não preciso reload Ninguém Nova cadáver Pronta pra casar Não fico entrando em call Num discote Vou visualmente pra esfaquear Tua cara A tapele é toda rasgada Azul trajado Vermelho e azul E se a parada Fica muito feia Usa magia Do puro voodoo Sou verdadeiro Chucky Só posto o lado mau Quando eu pego a minha faca Com ela eu faço A internet tá maluca Gritando o nome do Chucky Puss Puss Chucky Puss Puss Chucky Sou verdadeiro Chucky Só posto o lado mau Quando eu pego a minha faca Com ela eu faço A internet tá maluca Gritando o nome do Chucky Puss Chucky Puss Chucky Tá só chorando, véi Se você não parar com esse papo Eu vou te deixar mudo Mas o que fazer Se você tá famosa E todo mundo agora Só fala de tu Você era assassino Eu tô ligado Mas agora eu já tô duvidando Com base em que você tá me acusando Com base no vídeo aqui desse modo Uh, uh, uh Esse é o movimento da facada Eu nem faço me mover Yeah, yeah, yeah Não fico de favor Doça, vou direto lá Só pra resolver Conversa fiada De posta e reposta Chucky mortal quando morre retorna Sabe se eu digo que vai ser castigo Um dia comigo e eu mando pra cova Se tá confundindo Se alguém me ataca Eu nem deixo vivo pra contar vitória Se nem usa a internet Como grave vídeo Esse mano aí tá manchando uma história É maluco, maluca Se me atacar não vai sair inteiro Acho que tem um impostor Eu sou o Chucky verdadeiro Sou o verdadeiro Chucky Só posto o lado mau Quando eu pego a minha faca Com ela eu faço o Chucky A internet tá maluca Gostando o nome do Chucky Vamos Chucky Chucky Puts, Puts, Chucky Se eu sou o verdadeiro Chucky Só posto o lado mau Quando eu pego a minha faca Com ela eu faço o Chucky A internet tá maluca Gostando o nome do Chucky Puts, Puts, Chucky Puts, Puts, Chucky Puts, Chucky Porra, eu vou fazer Tik Tok Acabou de sair outro vídeo aqui Putz maluca 2 Achei que tava falando de você Mas não de você não Acabei confundindo Foi mal Eu avisei que eu não uso internet Que era algum impostor Seu maldito Foi mal mesmo, mano Puts Pausa Mano TK Vai se lascar Mano, eu vou te xingar, TK Nossa, mas sabe que eu só xingo quem eu amo, né, mano Ah, vai pra merda, TK Puta que lá, merda, TK Vai pro inferno, TK Mano, agora eu não sei É errado falar Que eu gostei mais dessa música Do que as músicas do Chucky mesmo Eu não sei porquê, velho Eu não sei se eu tô sendo errado Ou se quem concorda comigo Por favor, deixa aqui nos comentários Já tá valendo, mano Tá valendo como uma das melhores músicas do Chucky Eu não sei Eu não quero ser a pessoa que vai bater esse martelo Vocês que falem aí nos comentários Vai trocando ideia TK, maravilhoso Genial A edição Colocando o Chucky Fazendo movimentos Abrindo a boca Na hora que você tá falando Tipo, mano O filho do Chucky lá Oh, eu vi você no TikTok Aí vem o Chucky O quê? Aí não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê Oi? Isso aqui, mano Genial Incrível Perfeito Criatividade monstra Puta que lá merda, TKzinho Você é insano Insano Só isso que eu tenho a dizer Depois, ó Não sei se a gente vai ter a oportunidade De se conversar de novo Nós tem que treinar mais o Snoop, hein Tá ligado? Que agora eu acho que você já deve tá monstro Pra nós bater aquele X1 É nóis Muito obrigado pela presença de todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Falou Existe um mundo Que nós podemos explorar Fora dos muros Existe algo que nós nunca deixamos de acreditar Juntos contra o mundo Podemos fazer de juntos Contra o mundo De tudo que imaginar Juntos contra o mundo Somos pequenos extramuros Na procura do nosso lugar Juntos contra o mundo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo